Olá estudantes da segunda série, vamos falar um pouquinho sobre o aspecto físico do planeta Terra hoje nessa aula de geografia. Meu nome é Joyce. Para termos essa noção do aspecto físico, obviamente temos um objetivo a ser atingido. O objetivo é, obviamente, identificar a estrutura que compõe o planeta Terra. E para isso, logicamente, temos que resgatar alguns elementos do ciclo das rochas e algumas características inerentes a esses elementos. Mas, antes de começarmos essa identificação, vamos analisar alguns questionamentos que vocês, a partir do que eu falei, podem estar se fazendo. Primeiro, como se formou essa estrutura que nós falamos que é o planeta Terra? E mais, como podemos identificar essa tipologia que existe dentro da superfície, na superfície terrestre? E, mais ainda, o que é geologia? É uma pergunta que deve remeter a vocês também uma nova profissão até a ser vista para o futuro. Agora, vamos entender, primeiramente, o que é geologia? Que, obviamente, remete ao profissional chamado geólogo. Então, a geologia é, literalmente, a ciência que estuda toda a parte da crosta terrestre. Ela é uma ciência que delimita as diferenças, a evolução e a transformação do nosso planeta, que é um planeta que ainda está em transformação. Isso é imprescindível que você solidifique em sua mente. Nosso planeta, ele não está estável. Ele ainda está em transformação. E essa transformação remete, muitas vezes, a alguns elementos que nós entendemos como agressivos, mas que são necessários para estabelecer essa movimentação que é decorrente da evolução do nosso planeta. E por que isso acontece? Isso acontece porque na estrutura do nosso planeta, estudado com especificidade pela geologia, nós temos a chamada litosfera. E essa litosfera, ela se apresenta como sendo superficial. E nessa parte superficial, nós vamos ter a crosta e nós vamos ter, nessa crosta, em cima dela, uma parte imersa, que são os continentes, as ilhas, e nós vamos ter ainda o oceano na parte superficial. Esta crosta é o resultado também de transformações que referem-se ao meio externo. O vento, o gelo, a chuva, isso tudo faz com que haja transformação externa. E ainda, quando observamos esta derivação e entendemos na gigantesca área que nós estamos falando, ao olharmos essa imagem, percebemos que essa gigantesca área, onde nós estamos bem pequenininhos, ainda representa uma pequena parte do imenso planeta Terra. Então, olhando essa imagem, este perfil, você observa que, tendo a noção da grandiosidade que é a litosfera para você, ainda devemos observar o quão pequenos somos em decorrência de toda a estrutura do planeta, que se você observar, a partir das camadas existentes, está em constante modificação em decorrência do aquecimento que se percebe do meio externo para o interno. Este elemento é importantíssimo para a constante, ou constante, melhor dizendo, aprimoramento da geologia, que literalmente estuda não só a especificidade do momento, mas também estuda a concretização de elementos que se modificaram no decorrer do tempo. Esses elementos, obviamente, devem ser analisados quando outros profissionais precisam estruturar modificações nessa litosfera. Por exemplo, queremos construir um prédio, precisamos entender do que forma aquele solo, qual a estrutura que dá sustentação e como essa estrutura está se modificando, olhando o interior do nosso planeta. Então, construir um prédio, saber quantos andares ele deve ter, qual é o alicerce que ele deve possuir, qual a estrutura que deve mantê-lo, deve ter um estudo minucioso sobre a estrutura geológica que suporta. Bem como quando fazemos alterações dramáticas em termos de meio ambiente. Quando contemos a consolidação de uma hidrelétrica, por exemplo, a hidrelétrica remete a um desvio do rio, muitas vezes uma concretização de um lago, observem aqui, este lago, ele literalmente foi formatado. O rio, muitas vezes, ele vinha só neste caminho. Então, quando se constrói toda essa estrutura, você represa, até isso o nome represa, você represa o rio, ele expande a sua área. Ao expandir a sua área, ele cobre um determinado elemento, terra. E esse elemento terra vai impactar como? Então, a estrutura da geologia do planeta Terra é imprescindível para que a gente tenha um melhor aproveitamento. Quando falamos dessa estrutura, também dimensionamos a parte de subsolo, como perfurar, quanto perfurar, de que forma perfurar. Além, obviamente, de outros elementos que são utilizados na construção, como a retirada de pedras, a retirada de rochas, efetivamente, ou a retirada de minérios para utilização em outros movimentos, como, por exemplo, carvão mineral para abastecimento energético. Então, dessa forma, a estruturação e o estudo da crosta terrestre se faz de maneira efetiva e necessária em toda a nossa existência. Agora, para fechar esse primeiro bloquinho, vamos pensar numa atividade. Uma vez que a geologia é muito importante para compreender as transformações existentes no planeta Terra, e isso se vê no cotidiano, vemos a importância de compreender as questões relacionadas à geologia. Argumente três utilizações da geologia que você possa observar que são necessárias no nosso dia a dia. Pense um pouquinho, voltamos já já. Tchau. 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 Você dizia laxão alunos. Sóis. Tchau. 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 E ainda, para fechar, podemos pensar em termos comerciais, em otimizar a venda de produtos que muitas vezes dão estruturação no solo. Por exemplo, quando analisamos uma determinada localidade, um determinado município, onde tem uma grande quantidade de um determinado minério que, por exemplo, reside na fabricação de louças. E quando objetivamos, então, a fabricação de louças, chamamos muitas indústrias, fazemos uma infraestrutura e possibilitamos que essas indústrias fiquem próximas do fornecimento deste material. Desta maneira, o estudo do planeta, o estudo do solo local, viabiliza um melhor aproveitamento, diminuindo o custo de transporte para efetivamente pegar aquele elemento. Por isso, é importantíssimo termos ciência do planeta em que nós vivemos e estudar com fidelidade aos recursos necessários que podem ser retirados naquele momento. A estrutura geológica, agora identificada aqui, deve ser analisada e identificada dentro das suas diferenças, para que a gente tenha uma noção desta área chamada litosfera. Na imagem que nós temos aqui, resgatada, três fotos e nessas três imagens nós temos literalmente muitas diferenças. Então, aqui, observamos uma região desgastada em que eu tenho areia, muitas vezes rocha triturada pelo tempo, pelo movimento da água. Nós temos movimentação da terra que possibilita ou por dobra ou por solavancos ou até por uma palavra que vai aparecer bem estranha para vocês. Soerguimento, o surgimento de montanhas, essas montanhas podem surgir de maneira abrupta, elas podem surgir de maneira mais lenta, elas podem surgir de maneira a um determinado ponto parar de se formar e quando se para essa formação, você observa nas montanhas que elas começam a assumir uma plataforma mais ondulada, de maneira mais leve, então literalmente desgastadas pelo vento, pela chuva, pelo gelo ou ainda algumas montanhas que você percebe com essas características que possuem a chamada neve eterna. Quando olhamos uma montanha com neve eterna, devemos observar que normalmente ela é ponte aguda. Verificamos então algumas características, possivelmente e com certeza tem mais de 5 mil metros de altitude e com certeza posso dizer que ela ainda está se formando, ela ainda está se solidificando, ainda está literalmente crescendo. Então, isso deve ser analisado por quê? Porque no seu interior, as rochas que a compõem, a estrutura que dá a ela a sustentação, ainda está em transformação. E essa transformação é visível dentro do aspecto rocha. Então, agora caracterizamos a palavra rocha, que é literalmente uma união de minerais. Então, quando analisamos uma estrutura, ela tranquilamente, ela não é uma coisa única. Ela é o resultado de compostos químicos e minerais que dá a ela uma estruturação visual e uma estrutura de textura também. E isso, logicamente, vai ser reflexo nas mais variadas paisagens que você tem acesso. Para isso, vamos entender agora a estruturação e a divisão das rochas em nosso planeta. Vamos observar a primeira, que é a chamada rocha magmática ou ígnea. Ela, literalmente, é o resultado a partir do resfriamento do magma, que muitas vezes nós dimensionamos no seu aspecto externo, quando chega à superfície com o nome de lava. Então, à medida que você tem movimento vulcânico, esse movimento vulcânico espelha essa lava, essa lava entra na superfície, com a diminuição da temperatura a qual ela é exposta, ela vai gradualmente se resfriando e, a partir do resfriamento, o resultado que se tem visualmente é uma rocha magmática ou ígnea. Dois exemplos que nós podemos destacar é o granito e o basalto. Visualmente se apresentam, muitas vezes, na construção civil com materiais que utilizamos em nossas louças. Então, observamos aqui alguns elementos e, visualmente, agora, quando você olha para a pia da cozinha ou do banheiro, você vai lembrar desta aula e vai identificar o visual da concretização do que nós falamos agora como sendo uma rocha resultada de uma união de minérios. Por isso, elas são tão sapicadinhas de elementos, são tão diferenciadas em termos de tonalidade, em termos de cor, distribuição e textura. Muitas vezes, tenho certeza que vocês já viram, que há necessidade de aplicação de massa, impermeabilizante, para dar aquele aspecto lisinho, aquele material que é utilizado nas louças, em pedras de cozinha, banheiro, plataformas de piso, enfim, para que haja essa textura que nós conhecemos. Porque, na realidade, elas não são assim. Elas são inerentes a um movimento de resfriamento do magma e que se apresentam de maneira bem rugosa. Outro elemento, obviamente, é a transformação que essas rochas sofrem. Então, quando analisamos a rocha, falamos que a litosfera está em processo de transformação, a rocha também não é diferente. Então, quando falamos na rocha metamórfica, vemos o magma, literalmente, subindo, resfriando, mas, passado algum tempo, ele começa a sofrer transformação. Essa transformação, claro que lenta, em detrimento do nosso tempo de vida, ela é relacionada diretamente à pressão e à temperatura onde aquela rocha se apresenta. Mas, podemos observar alguns elementos visuais. Então, observem, por exemplo, o gnaise, que é a partir do granito. Ou, então, a ardósia, que é a partir da argila. Ou o mármore, que é a partir da formação calcária. Então, nós temos uma transformação gradativa que pode ser vista, literalmente, de maneira enfática. Quando analisamos uma rocha dessa, vemos linhas, feixes. Olhem a diferença dessa imagem aqui. Onde, ao invés de você ter aquele salpicadinho, você tem como se fossem ondas na rocha. Isso, literalmente, é facilmente observado nas suas mais diferentes utilizações. Elas têm um padrão diferente, uma textura diferente, que deve ser observada e deve ser muito utilizada até para a decoração. Outro elemento, também resultado dessa transformação, é a rocha sedimentar. Na rocha sedimentar, nós vemos que ela, literalmente, é o resíduo. Uma parte de volume que se concretiza em termos de tipologia de rochas. Então, nós temos vários tipos de rochas que vão se estruturando de maneira grupal e elas vão resultando dessa junção de rochas aglomeradas. Então, aqui, observamos a junção. Então, literalmente, é como se fossem se aglomerando gradativamente. Observem esta textura em que nós temos um elemento da rocha sedimentar e aqui outro, em que nós vemos rochas menores e ainda temos uma estruturação ao redor. Isso é, também, uma concretização e, logicamente, uma aparência diferenciada. Para, literalmente, sedimentar, utilizando a palavra, para ajudar a nossa frase, que estrutura toda a diferenciação da crosta terrestre. Então, ao analisar o ambiente que você vive, seria interessante você fazer uma pesquisa prática. Qual é o tipo de rocha mais comum no lugar em que você reside? Será que é uma rocha sedimentar? Será que é uma rocha metamórfica? Será que é uma rocha ígnea? Dentro dessa caracterização, quero que você pense agora na atividade. Nessa atividade, tendo em vista a importância de toda essa situação das rochas em que nós estamos inseridos, então, tendo em vista a importância das rochas magmáticas ou ígneas metamórficas e sedimentares para a sociedade, para você, qual é a necessidade delas? Pense um pouquinho, nós voltamos já já. Pense um pouquinho, nós vamos lá. Pense um pouquinho, nós vamos lá. Pense um pouquinho, nós vamos lá. Música 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 Então, ao analisarmos todo o contexto em que nós vivemos, obviamente nós utilizamos muitos recursos naturais. E as rochas, e as rochas, e as rochas não são diferentes. Então, aqui uma sugestão de resposta, claro que vocês podem fazer outras identificações, mas aqui tem um resgate de todos os elementos estruturados nesta aula, e observação de observação de observação de alguns critérios que podem ser utilizados na sua resposta. Ou seja, nós podemos utilizar uma nomenclatura e uma análise dessas rochas para a construção civil, analisar aonde praticar a agricultura, aonde praticar a pecuária, estruturar também os elementos vegetais a partir das rochas que mais se adaptam, que mais se estruturam. Também devemos observar que a estruturação fornece subsídio para a indústria, essa indústria pode ser uma indústria de construção, pode ser uma indústria energética, ou seja, todos os elementos que circundam a formação e a utilização das rochas devem ser vistos de uma maneira enfática para que você, como indivíduo ou como futuro profissional, utilize de maneira adequada os recursos que nos são oferecidos. Espero que vocês tenham assimilado o que nós tentamos resgatar, que são os elementos da estruturação do planeta Terra, e nos encontramos para um outro momento para estudar um pouquinho mais sobre determinados elementos do nosso planeta. Até mais! Tchau! 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 Tchau!